Eu vivo sozinha com esse filho há 30 e tal anos, foi deixada pelo marido com essa carga, o marido aparentemente não aguentou a pressão e ela está a aguentá-la sozinha. No entanto, é uma mulher que, não querendo desistir do filho, tem um grande cansaço e um grande vazio na vida. Bem, então é mais a... Cuidado com a coisa que estava-se feliz. Consegues, ao mover, captar ele a andar e ele vai andar rápido. Sim, sim, vou fazer assim e levanto-me. Exatamente. Exatamente. Posições, equipa. Silêncio, por favor. Solte. Câmera. Flaquete. Cena 1. Plano 6. Take 1. Ação. Bem, o Manuel, a primeira impressão que eu tive do Manuel era de alguém sem uma idade mental, ou de uma consciência que fosse... Eu digo, se tem 30, se tem 25 ou se tem 40, eu pensei num personagem que... Como é que eu explico isto? Como é que eu explico isto? Que vive uma situação de doença, mas que também não tem consciência dessa doença. Que, ao longo das cenas, ele vai ganhando consciência dessa doença e que já sabe o que é que é a esquizofrenia, porque vai a muitas consultas, enfim. Mas, não tem controle muito das suas emoções, o que para mim, isso também foi um grande desafio. Se eu fosse muito racional, eu iria controlar as emoções e o meu desafio era emprestar o meu corpo, emprestar o meu espírito, emprestar a minha voz ao personagem. Ele é doente. Eu não sei até que ponto é que a Eulália também não é doente. Há uma relação de um dia. A verdade é que, se calhar, a única companhia da Eulália é esse filho. Ela está sozinha, mas está com esse filho. Se calhar esse filho... Lá está, há uma relação amorório quase. Para levantar, tem ela a passar, ok? Ela vai ficar do género frontal, ali, assegurando um ramo enquanto ela passa e depois continuam para ali, ok? Vai gravar. A ação! Corta! A relação da Isabel com a Eulália não é muito fácil. Não da parte da Isabel, não acho que da parte dela haja muito atrito. Se calhar ela não concorda com algumas atitudes da Eulália ou a maneira como a Eulália reage ou age em relação à doença do filho. Mas eu acho que a Isabel sabe o seu lugar e sabe que a Eulália é mãe e que a última palavra é sempre dela, apesar de não concordar em algumas coisas. E por isso até tentar abordagens diferentes com o Manel. A Dona Eulália, representada pela grande Sofia Nicolson, é uma mulher dominadora e que realmente parece não estar a fazer bem ao filho. Não quer dizer que a Dona Eulália seja má pessoa antes, pelo contrário. Só que, face à doença do filho, acabou por projetar tudo nele e vive só para ele. E isso não é positivo porque acaba por sufocar o paciente. De maneira que o objetivo realmente do médico é de tentar libertar o paciente das garras da mãe. Atenção. Atenção. Câmara. Fá quieto. Se não aoses pão doce, tem o que hoje. Atenção, Manel. Vai com a doutora que estás a perder tempo de consulta. Vai! Corta! eu sei... mais um... a Sônia 08 09 06 3 está feito? 3 com 3 3 com 3 Luís, lembra-me da ressaltitude. Pois. Releia igual o pai. A Isabel é uma mulher que já sofreu, mulher jovem, que já sofreu um bocadinho na vida por causa da irmã. Ela perdeu a irmã e por isso mesmo decidiu envergar pela psicologia para tentar ajudar outras pessoas, já que se sente que falhou com a própria irmã. E isso faz dela uma pessoa muito apegada aos outros seres humanos, muito humana. Uma exalunda dele, já amiga, que para além da formação convencional também fez algumas terapias e formação não convencional. E sendo também uma figura feminina e bonita, achou que, da idade também do paciente, achou que podia ser uma boa solução. E daí que este médico, apesar de ser convencional, mostra abertura para outras ciências que podem ser complementares à dela para ver se acabem de funcionar a competição. É... é o resultado dos meus desvaneios mentais, eu diria. Os esboços são o teu único espaço? Acho que sim. Meus causas com ninguém? A tua mãe? Não. O que é isto? É... é um caso. Tem que ser. Se calhar temos que descomplicar um bocadinho as coisas. Sim, mas eu não... acho que ninguém me pergunto. Daniel, isto tem de ser levado a sério. Eu sei, mas eu preciso-me de rir às vezes. E tu fazes bem isso. Posso. É, desculpa. É que o Jean já tratámos outra vez. Agradou-me o tema em si, explorarmos este lado da esquizofrenia, o lado humano, o lado das pessoas que lidam com estes, com os pacientes, com a família, com alguém próximo que sofre destes episódios e sofre com esta doença. A forma com que a Sofia realizadora tenta mostrar também o lado do Manel, o lado em que ele não está com nenhum ataque, não está a viver nenhum momento desses e é só o Manel. Porque às vezes esquecemos que as pessoas não estão 100% dentro da bolha desta doença, saem cá para fora e há todo o mundo. E eu gostei, gostei dessa parte. Gostei acima de tudo dessa envolvência. Gostei muito dos colegas escolhidos. Alguns deles com quem eu já tinha trabalhado, mas gostei muito das novas pessoas que conheci aqui e acho que temos um Manel fantástico. E assim, eu acho que gostei de tudo basicamente. A gente vai ter um Manel fantástico. E amanhã começa tudo. E amanhã começa tudo. É só um Manel fantástico. E amanhã começa tudo. E amanhã sai tudo. Não, morreu, não morreu. É árbitro. É árbitro. Mas há percepção. Por isso também deve ser bom, mas sempre se ver aquela questão. Se o Manel é bom ou mal, é ser bom. Para mim foi cinco estrelas. Foi uma das melhores equipas com quem eu gostei de trabalhar. Porque tive espaço para criar. Também tinha aqui um protagonista. Acho que eles tinham mais paciência para me ouvir, ver o que é que eu tinha andado a estudar. O que é que eu podia todos os dias enriquecer o trabalho com uma coisa nova. Para eles verem que há atores, se calhar, mais proativos. Há atores mais que ficam, vai para a esquerda, vai para a direita e o ator não sabe muito bem o que está a acontecer. Eles aqui sabiam, e tinha uma vantagem, se calhar pela minha também, a minha outra formação, de estar ali em vários lados. Eles tinham aqui a vantagem que eu sabia o que é que era. Adiciona o que eu viajava a fazer. Desde o assistente. Então ter, e se deitar como é que é uma fábua umas vezes, como é que tu crias um certo de atenção na minha própria equipa. Entre eles, entre nós todos também. E eu acho que eles de fora, é maravilhoso quando as pessoas aprendem e não sei de que estão a aprender. E eu senti isto neste aqui. Eles daqui a agora talvez não saibam que aprenderam imenso com este projeto. Daqui a um, dois anos eles vão se lembrar. Ou vão estar a dirigir uma atatura e eles falam. Fogo, mas eu tenho a referência de alguém vindo a dizer, e que tal isto? Já pensaste nisto? Mas isto não diz. Então, eles vão amadurecendo com os projetos e com as formas. E por isso dou-vos parabéns, eu não tenho nada a dizer daqui. Porque até, é do meu feitio, bora para a frente. Muito bom para a frente. Então? Vai? Passa. O que é que estás a fazer? Calma! Calma nele! Ok. Nelson, está bom? Podes gritar à vontade. João, continua a apontar para ele, está bem? É sempre um prazer trabalhar com uma equipa jovem. Foi muito dinâmica, gostei muito de trabalhar com a Sofia Pequeno. Nós, aliás, estivemos aqui no Mundo das Sofias, porque tivemos a realizadora Sofia Pequeno, a Sofia Nicholson e a Sofia Arruda. Realmente, para mim é sempre um prazer trabalhar com gente jovem, dá-nos sempre uma aprendizagem também muito grande. E neste caso particular, também gostei muito de trabalhar com os atores. Tive a felicidade de conseguir falar bastante, tanto com a Sofia Nicholson como com a Nelson Monforte. Foi uma conversa muito interessante que tive com a Sofia Nicholson, com o Nelson. Foi muito giro porque, quando nós nos vimos no dia da filmagem, eu apresentei-me sem lhe dizer nada já a encarnar o personagem de médico e ele automaticamente encarnou o personagem de paciente e eu estive ali a fazer uma consulta durante 20 minutos, que foi muito engraçada. Eu vejo sempre esta nossa profissão como uma partilha. Ser ator é uma partilha, trabalhar na área artística é uma grande partilha. E eu acho que... Eu não costumo recusar convites. Eu sei para o que vou e estou sempre disponível para poder passar aquilo que eu puder em projetos como esse. É bom ver os alunos atentos, os alunos a querer, os alunos a querer evoluir. Eles ouvem-nos, mas nós também aprendemos com os alunos. Quanto mais não seja, reconhecemos aquele entusiasmo ainda do início de carreira que é muito importante nunca se perder porque estamos em áreas complicadas, estamos em áreas... Estamos numa área muito insegura em termos de... Dentro da profissão é uma área insegura, não há trabalho para todos, há muito desemprego, há muito... Tanto a nível dos técnicos como a nível dos atores. Portanto, de facto, temos que ter uma grande paixão e um grande amor pela profissão. Eu acho que é muito bonito ver ainda esses jovens com aquela chama que eu espero nunca percam. Tchau! Obrigado.